O rodapé da Pormade é vazado para dar soluções às irregularidades da parede. A instalação é prática, rápida, econômica e não necessita de ferramentas além da cola. O produto vai acompanhar as imperfeições da parede, como por exemplo suas ondulações. Acesse www.pormadeonline.com.br e escolha o rodapé que mais se encaixa em seu projeto.